Ilha Rá-Tim-Bom Ilha Rá-Tim-Bom A história de hoje vai começar aos poucos, viu? Porque os nossos personagens estão espalhados, ocupados em viver suas vidas, né? Não se aborreça, porém, porque quando menos você esperar, a história terá começado, tá? Que estranho! Cara, sinal de civilização! Olha isso, cara! Não é? Por que eu espanto? Isso é o caderno russo! Como é que você sabe que é russo? Olha aqui, tá escrito em russo! E você quer que eu acredite que você sabe ler em russo? Ah, tudo de bom pra você, tá? Aqui, ó! Essas leis só são usadas pra quem escreve em russo, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom! Mas e daí? E se o caderno for o russo mesmo? Como tem coisas escritas em russo, pode ser que ele tenha vindo de lá da Rússia até aqui! Muito dez, cara! Quê? Muito dez? Você acha legal ter lixo fazendo turismo no mar? Não, presta atenção! Se esse caderno veio da Rússia pra cá, sinal o quê? A gente pode mandar alguma coisa daqui pra alguma outra parte do mundo! Garrafas com pedido de socorro! Muito dez! É, mas agora para de fantasiajar, porque a gente tem muita coisa pra fazer! A gente tem que escrever mensagem ainda e mandar... É, é, é... Episódio de hoje, a última plumeromba! Oi, linda! Que coisa linda! Parece mágica! Essas coisas cortadas com papel de papel é muito mais fácil! Ó, que tal? Você acha que eu ia assinar a mensagem com os jovens do Brasil? Maravilha, cara! Parece nome de banda de rock! Aí, se inglês fica... Young people from Brazil! E você sabe escrever em inglês, por acaso? Eu não sei escrever por acaso em inglês, mas... Young people from Brazil, eu sei! E com o resto do bilhete a gente se liga! Por que a gente não teve essa ideia antes, hein? Que coisa é essa coisa? É uma enciclopédia eletrônica! O que é uma enciclopédia? É um livro! O que é um livro? É um monte de folhas de papel com coisas escritas! O que é papel? É isso aqui, ó! Faz aquele coisa com esse coisa, Garmin! Ah, eu sabia que você ia querer... Esse coisa é do coisinho! Esse coisa é do coisinho, é meu, tá? Tá bom, coisinho! Coisinho? O que foi? Você não tem nome? Tenho, é! Qual é? Coisinho! Ah, tá certo, coisinho! Eu vou pegar o coisinho! Eu vou pegar o coisinho! Eu vou pegar o coisinho! Ha, 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 ha! E o nosso mestre dos mestres disse Que se eu falasse bastante com você Você iria acabar essa... Essa... Essa coisa aí que você está fazendo Mais rápido O que aconteceu, Donaí? Olha só para ela Nem afetuosa, nem astuta Apenas fruta Ela é linda Tem cara de gostosa Deliciosa Doce e azeda Suculenta Perfumada E nutritiva O que se pode esperar mais de uma fruta? Aí onde será que tem mais? Não tem mais Esta É a última Plumeromba Da face da terra Terminei! É, terminou Coisinho! Hã? Onde moram os outros coisas? Ah, o papaizinho e a mamãezinha moram lá na minha casa Não Os outros coisas Além de vocês três Eles foram embora Mas não adianta esperar por eles Eles não vão voltar nunca mais Ah Coitadinho Ha, 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 ha Ah Ah Coisaram todas as suas coisinhas Vou ter que construir tudo de novo Pena que não tem nada para mim ainda Hã? Existe uma coisa que com essas coisas quebradas é? Onde eu morava tinha É? Mas eu não sei mais Hã? Antes de eu chegar aqui Parecia que a minha vida não existia Hum Foi só um sonho Eu acordei Hã? Eu não entendi nada do que você disse Nem eu Estes papiros reúnem conhecimentos que se perderam para o resto da humanidade. É um valioso tesouro que eu possuo, que eu estou adorando dividir com você. Eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Está na hora da gente reinventar a agricultura. É sério, pessoal. A gente precisa parar de só colher plantas nessa ilha. Está na hora da gente começar a plantar. E como é que a gente vai fazer isso, professora Rocha? Vai pedir para a dona em paz fazer uma mágica? Não. Isso já foi feito antes da minha pré-história, há mais de 10 mil anos. E pode ser feito outra vez. Outra vez. Outra vez. Não existia trigo, arroz, feijão, batata, milho. Nada dessas coisas. Quer dizer, existia, mas só em algumas partes da terra. E as pessoas domesticaram as plantas, do mesmo jeito que fizeram com os animais. Tem frutas, legumes e verduras dessa ilha que estão acabando. Porque tem muito bicho que gosta delas e elas não têm tempo de se reproduzir. Como a plumeromba, quando esta apodrecer, nunca mais existirá outra. Não, não. Calma aí, dona, aí. Nunca mais é jogo duro. Mas eu gostei desse negócio aí. Então, vamos reinventar a agricultura. Sim, né? Não é? Muito bem. Pronto. Agora, o sol vai fazer a sua parte. Mas, vai sair pronta dessa coisinha cair? Demora, mas vai sim. E essa planta vai ter muitas plumerombinhas. Mas não é possível. Sabe o que eu estava pensando? Se a gente vai reinventar a agricultura, a gente pode fazer o serviço completo. Tipo uma horta? É isso aí, doutor Soares. E vocês acham que vai tirar outras plantas de outras plantas? É isso aí. Não é possível. Mas e essas plantas vão crescer sozinho? Com a ajuda do solo, do sol, da água. Não é possível. Soleque, não adianta ficar olhando. As plantas demoram muito para crescer. E dá um tempo de eu fazer um xixi e voltar. Demora muito mais tempo. O sol precisa ir embora e voltar muito mais vezes. Mas, então, leva o tempo que as plantas levam para crescer. Então, leva o tempo para crescer. Então, leva o tempo para crescer. Mas, então, leva o tempo para crescer. Todo mundo mais tempo de eu fazer um xixi e voltar. Aí,並ортamos. Aí, no meio. Se você não percebeu, aqui vai. O tempo passou, viu? E aí, passou mais tempo ainda, enquanto nossos heróis deixavam de ser catadores e passaram a plantadores, tá? E aí, tem que passar mais tempo ainda, que tempo passando é algo próprio da agricultura. Mas agora chega, que a história precisa continuar, né? Ai, Boca! Não dá pra conversar com você, minha cara colega! Você não responde! Eu estou aqui querendo trocar informações, pensamentos, planos, coisas minhas. Mas você é uma egoísta! Você só recebe, né? E não devolve nada, 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 nada! Quer saber? Passa bem! Polca! Polca! Fala comigo, polca! 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 Pol Desse jeito eu vou perder minha fama de má Eu nem consegui fazer arroz chorar Dá um tempo, cara, que droga Ser supremo, ser supremo, supremo Posso fazer uma maldade? Pode Pode ser uma maldade bem maldosa? Pode Pode, 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 pode Mas bem longe daqui Eu não quero ouvir sua voz Você vai Alô? 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 Mãe? Mãe, é você? Ai, mãe Ai, mãe, sei lá Fala Fala qualquer coisa Eu só quero ouvir sua voz um pouco Olha que coisa que eu achei Foi da você O que é isso? Ah, era só o que eu queria Já sei que maldade eu vou fazer Que legal Uma fita crepe O que é crepe? Ah, uma coisa que crepa Mas eu adorei Obrigado Obrigado mesmo, tá? Fita crepe Ah, que droga O Mitinho e eu Estamos numa ilha Mãe Venha buscar a gente Fala pro papi Vem buscar a gente Eu tô morrendo de saudade Mãe O Mitinho jura Que a mãe aqui não tá No mapa Mas isso depois A gente conversa, né Mãe Me conta do pub Ai, que lindo Seis filhotes Esse cara Você conseguiu fazer uma ligação Muito louca Deixa em paz Deixa eu falar com teu pai Com teu pai Deixa de ser estúpido, garoto Eu só tô falando Eu preciso falar com alguém Que goste de mim Mesmo que essa pessoa Pense que eu já morri Ser Supremo Ser Supremo Olha o que eu pilei Dos monstrinhos Esplêndido Serve pra grudar Gruda qualquer coisa Interessante, Zabumba Eu é que peguei, Supremo É Daquele com água dura Nos olhos E o O Coiso Pequeno O Coiso Pequeno Foi assim, Supremo Eu estava conversando Espere o Chantinho Espere o Chantinho Espere o Chantinho Silêncios, Zabumba Silêncios, Zabumba Silêncios, Zabumba Isso que acabou de acontecer Não é possível Gente Ô gente Olha só o que eu achei Tem uma mensagem dentro Socorro Somos náufragos Numa ilha misteriosa Longitude oeste 30 Latitude sul 30 Assinados jovens do Brasil Valeu a intenção Ai que Ai cara Que beijo É a ienha Ela está vigiando do perigo Gente Alguém viu minha tesoura? Aquele zangão aloprado Vai abrir o casulo da polca Antes da hora Ela não vai suportar Ela vai morrer Aquele zangão aloprado Aquele zangão aloprado É o bolo Sim eu penso em você Eu só penso em te fazer Eu acordo cedo logo Raciocina Mas o que está acontecendo? Lá vai ele de novo, o grande herói! Que sujeito mais prepotente, petulante e irritante! Ele vai salvar quem de quem ou de quê! Que sujeito mais oponente, petulante e irritante! Maldita! Bom dia, querida amiga! Hora de acordar! Maldita! Ué, cadê o casulo que estava aqui? Não é aqui! Mando pra cá Eu vou chorar Já vou chorar Não é pra cá Mãe, tem chequeza? Não Tenho Não, não tenho certeza Não! Oi Oi Eu vou abrir esse treco com este troço Você Tem alguma coisa contra? Eu Eu Não Gente, pra que não é? Pra lá também não é Por acaso Você Vai Vai me impedir de fazer isso? Fale que vai Fale Eu Não Quer dizer Eu Você o quê? Fale Eu 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 não Você Eu Você É Não Você 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 tá usando a tesoura do lado errado Como é que é? É A ponta arredondada tem que ficar pra cima Senão não corta direito Quer ver? Assim, ó Ups E aí Vai embora Ali Alô Tchau Oi Tchau Você enfrentou um criminoso Mas não é Puxivo Se arrasou, Rechino Os patifes juvenis Arriscaram a própria vida Para salvar a vida de um inimigo Velho dente da serpente Quanto mais aprendo sobre a espécie humana Menos os entendo Eu sou o Ramiro Serrano falando diretamente da Leia Timbu Está chegando a nossa convidada de honra para a noite de gala Poderosa Poderosa Isis Que surpresas me aguardam Está chegando o nosso banquete feito pelo nosso mestre cuca Gilberto Soares Gilberto Soares Composto de variada Salada e variado Cozido Que futuramente virão de nossa ordem O de nossos convivas dirá o que ele pensa de tudo assim Né Puxivo Atenção, Atenção para uma surpresa Atenção para uma surpresa O que é isso? Essas soalhinhas são descartáveis, mas totalmente biodegradáveis Terminamos de reportagear Porque o operador de câmera e o tele-reporter também já andam né? O que é isso? 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 Meu caro Grombo Gruto Você gostaria de saber por que irá passar Dois dias Em meu calabouro Sim, mestre, gostaria sim Esplêndido O primeiro dia Por você ter cortado um dos meus olhos. O segundo dia. Por você ter tentado matar a sua própria colega. Mas, mestre, eu não sabia que ela... Você irá passar um terceiro dia por burrice e ignorância. Muito obrigado, meu querido mestre dos mestres. Ser supremo, insubstituível, minha razão de existência. Esplêndido! Eu posso acrescentar um quarto dia por falsidade e paixuração. Um, dois, três e... Plumeromba. Plumeromba. Quem disse que eu é que sou mágico. Aê! Já existem essas futuras plumerombinhas. Porque passaram-se muitos dias e até semanas, né? Mas espere aí que este episódio ainda não acabou, tá? Aqui vai a última surpresa, viu? Ali, ali, ali. Isso que é uma metamorfose? Não. É uma meta formosa. Garota animal, inseto fatal E vem como quem Já sabe o final Que vai se dar bem Que isso é normal Pra uma fera tão bela Garota animal Inseto fatal E sabe o que faz Pra não ter rival Lirismo do mal Liberou geral É libelo labela Se similando Sempre zoando Garota animal Liberou geral É libelo labela Garota animal Garota animal Inseto fatal E sabe o que faz Pra não ter rival Lirismo do mal